Clash of Clans Dicas, visite agora! Bacana, hein? Bombardeiro é bom pra caramba, eu percebi isso daí muito depois na outra conta, mas tá valendo Mas é bom demais, o bombardeiro é bom demais, dá um dano danado Vamos lá, mais uma carta aqui, carta comum, tem só mais uma carta Um cavaleiro 68 aí do cavaleiro, meu Deus Agora podia sair uns corredores da hora, né? Uma carta da hora Vamos lá, gigante, boa, gigante bom também, mano, gostei 14 gigantes, consegui atualizar o meu gigante aí com isso daí, né, meu? Na verdade, consegui as cartas pra atualizar, porque o dinheiro, ó Tá louco, irmão Então vamos lá, agora vamos abrir o outro ali, ó, tem um baú grátis e tem um baú de prata Vamos abrir aqui o baú de prata, né? Abrir um baú de prata, 27 de ouro, mais 4 flechas, bacaninha Mais mini P.E.K.K.A., uma mini P.E.K.K.A., bacana, mini P.E.K.K.A. é top, irmão Cê é louco, mini P.E.K.K.A. tá na moda, irmão, tá forte Baú grátis aqui, já precisou sair uma carta lendária assim, do nada, sem esperar Tá louco, vamos lá, carta comum, esqueleto Um esqueleto, que delícia Dois goblins, que baú maravilhoso, né? Um esqueleto, dois goblins Pelo amor, duas arqueiras Nossa, é o baú inútil Baú inútil Vamos lá, mais um baú grátis aqui pra vocês 38 de ouro Vamos lá, 4 servos E Uma bola de fogo Só é uma bola de fogo É isso aí, moleque Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui Tô com esse deck aqui, ó Meu gigantezinho aqui, ó Vou melhorar pra nível 4 400, vale a pena Deixa eu ver o que tem ali Vamos esse aqui mesmo que vale a pena Gigantão nunca é, pô Gigantão nunca é mal, né moleque Então vamos lá, passamos pra nível 4 do gigante Agora aqui é mil no bárbaro Mil no No goblins lanceiros Então vamos lá Vamos dar uma brincada aqui Eu tô no Amigos BR Pô, dá pra doar aqui mais ainda E aí vamos dar uma batalhada aqui Ver o que rola, né irmão? Então vamos lá Vamos dar uma brincada aí Vamos ver se a gente ganha Ao vivo aqui pra vocês Na minha conta secundária O que vocês acharam do meu bonezinho, irmão? Eu curti, mano Bonezinho do Mario, irmão Tá top Eu vou trabalhar com ele agora Vou trabalhar no banco Então se chegar no banco lá E ver um maluco com um boné Uma boininha do Mario Você já tá ligado que é O Bruno Clash Vamos lá Goblins lanceiros Por trás O meu gigante Vamos ver o que vai rolar aí, né? Do outro lado eu vou soltar meu Corredor Vamos dar um dano aí nas duas torres Será que a gente consegue? Colocar meus servos aqui, ó Pra destruir esse balão Que é perigoso, irmão É perigoso Mas aí, ó Já era o balãozinho dele Já era Vai, vai Vem, mago Vem, vem Não, não Não quero Não quero Não quero Nossa, mano Ele vai destruir uma torre minha Será que eu destruo a dele lá de cima também? Destruo, destruo, destruo Vai, vai, vai Destruiu Empatou Pelo menos Pelo menos isso, né, mano? Você é louco Mas ele vai dar um dano aqui, ó Na minha torre principal Será que dê ali umas três batidas Será que dá? Uma Duas batidas Três batidas Boa Quintão 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 Tamo na vantagem, irmão Tamo na vantagem Vamos ver o que vai conseguir aí Vamos ver aí o que a gente consegue A bruxa do outro lado vai Vai tombar Não tem ideia Vai tombar Então vou colocar aqui, ó Jaira E aí eu vou colocar o gigante aqui também Agora vai cair, hein Agora vai cair Coloquei os goblins aqui atrás Cai, cai, Valkyria Cai, Valkyria Já caiu a Valkyria O gigante vai chegar Ih, caraca Cê é louco Flecha, flecha, flecha Vai, 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 vai Já era Caiu, irmão Caiu, irmão Servinhos aqui Vamos lá Vamos pra tudo Vamos com tudo Pra dar três estrelas nele Três coroas, né, mano? Tô ficando doidão já Tô ficando doidão Corredor lá em cima Cê é louco Vamos de, vamos de gigante Ou de, vamos, vamos de Dragãozinho, né? De leve Vamos de dragão Solta ali meus goblins por trás Destruir essa, essa bruxa E na sequência pegar Aquela torre Principal dele Colocar aqui meus bárbaros Pra tentar segurar esse gigante dele E minhas, minhas arqueirinhas Pra dar uma dana naquela Valkyria dele lá do outro lado Tá beleza Tá tranquilo Tá favorável Então vamos meter nosso gigante Ai, na hora que eu meti o gigante Ele soltou o balão Cê é louco Vem servo Vem servo Vem monstro Vem monstro Vem, vem, vem Cê é louco Vai, vai, vai Destrói, destrói Não cai, não cai Vamos Vai ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Ah, podia ter dado 3, né irmão? Podia ter dado 3, mano Oh Fiquei triste agora, irmão Fiquei triste Mas é isso aí Os BR2 Que nós estamos recrutando Beleza Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa aquele like pra fortalecer Tamo junto Abraço Fui Tchau 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 Tchau